Bom, gente, antes da gente iniciar, gostaria de passar alguns pequenos avisos para vocês. A gente, daqui a pouquinho, né, eu vou dar a palavra para a Glaucia, ela falar para a gente sobre o seguinte tema. Modernize aplicações robustas com Prisma e Azure Asking. Então, sejam muito bem-vindos novamente à nossa Tech Talk. Então, como que vai funcionar aqui para a gente, né, na nossa Tech Talk com a Glaucia? A Glaucia, ela vai passar a palestra, né, para a gente durante um período de tempo. E assim que ela terminar a palestra, a gente vai abrir para o nosso Q&A. Então, vocês podem ir já mandando as perguntas de vocês relacionadas ao tema aqui na nossa caixinha. Durante a palestra, se surgir alguma dúvida, alguma curiosidade, pode mandar por lá também, tá? A gente vai tentar responder todas as perguntas dentro do tempo que a gente tem aqui para a nossa palestra de agora. Se você mandou aqui no chat, mande o link do seu LinkedIn, mande de onde você está falando para a gente se conhecer um pouquinho mais por aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a ARC, nós vamos deixar um link para vocês acessarem. Então, vocês podem saber como que a gente trabalha, como que funcionam, né, as vagas que a gente trabalha aqui internamente dentro da empresa. Então, é só vocês acessarem esse link para verem um pouco mais sobre a ARC se vocês ainda não tiveram oportunidade de conhecer. Falando um pouquinho sobre a Glaucia, né, vou apresentar ela para vocês antes dela começar a nossa palestra. A Glaucia, ela é Developer Advocate em JavaScript e Node.js na Microsoft. Ela ama realizar contribuições em projetos open source, atua como membro e contributor no Node.js Foundation e na React Community. e também ela é voluntária e techs do Woolmaker Code. Então, Glaucia, seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui. E o palco, todo seu. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer a presença. Por mais que seja um horário que não seja tão normal, que geralmente os eventos online geralmente começam meio-dia ou às vezes à noite. Como vocês podem ver, eu estou usando uma novidade do M365, do PowerPoint, a qual você pode falar em português e ter legendas em diferentes idiomas. Então, como a CodeMentor, esse evento da CodeMentor ARC, ela está sendo feita não somente no Brasil, mas para toda a América Latina, eu conversei com a Sara que seria interessante introduzir uma legenda em espanhol até para ajudar os nossos co-irmãos que vivem aqui na América do Sul ou na região do México ou da América Central. As traduções não são 100% corretas, porque elas são feitas de forma simultânea, mas através de um serviço cognitivo de tradução da Microsoft, mas já ouvi dizer que essas traduções giram em torno de 75% a 85%, então, caso vocês tenham alguma dúvida inerente a essa palestra que eu estarei fazendo aqui, vocês podem estar fazendo a pergunta tanto em português quanto em espanhol, porque eu tenho um domínio nos dois idiomas, ou em inglês também. Bom, conforme a Sara já deixou, já informou para todas as pessoas aqui, a palestra vai ser sobre como nós podemos modernizar as nossas aplicações usando Prisma e o EjoCiclo. Mas por que o EjoCiclo? Porque geralmente quando a gente vê tutoriais usando JavaScript e TypeScript ligados a uma base de dados, geralmente a gente vê com bancos não relacionais. Mas no mundo real a gente sabe que isso não é tão corriqueiro. A gente sabe que se você for trabalhar com uma aplicação robusta, em algum momento você vai precisar de um banco relacional. Mas será que dá para trabalhar com o EjoCiclo, com TypeScript, Node.js ou JavaScript? Sim, é justamente sobre isso que eu estarei falando nessa palestra. Para quem gostaria de saber mais sobre a minha pessoa, quem quiser seguir em todos os meus slides, eu sempre coloco o meu Twitter, que é arroba Glaucia Underline Lemos 86. Ok? Então vamos começar essa palestra. Ela, geralmente eu gosto de falar menos e mostrar mais código, mostrar o hands-on mesmo, tá? Então, provavelmente a gente vai falar bem rapidinho aqui e depois partir para algumas demonstrações, tá? Vamos lá, tá? Mas aí Glaucia, vamos falar primeiramente sobre o Prisma. O que é o Prisma, Glaucia? Então o Prisma, ele é justamente um ORM de código aberto, tá? Que permite gerenciar e interagir facilmente com o seu banco de dados. E, diferente de outros ORMs que nós conhecemos, como por exemplo Monguse, Typeorm e tantos outros, a grande diferença do Prisma é que ele usa uma linguagem de definição de esquema, conhecida como SDL, SDL personalizada, que justamente ali ele ajuda, né? A gravar as migrações automaticamente e gera um código de segurança de tipo. Eu gosto de brincar e dizer que o Prisma, ele acaba, ele acaba lembrando muito, bastante, o Entity Framework. Para quem trabalha com .NET sabe o que eu estou falando. Mas conforme eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a demonstração, vocês vão entender mais ou menos o que eu quero dizer em relação a isso, tá? Bom, mas e aí, Glaucia, por que nós devemos usar o Prisma, tá? Então, tem alguns pontos que eu gostaria de salientar aqui com vocês, que eu já vou apresentar aqui. Eu não vou falar de todos eles, eu só vou citar alguns deles, tá? Um deles aqui é a relação com o primeiro ponto ali, tá? O servidor com a base de dados, tá? Por quê? Porque você está desenvolvendo uma aplicação do lado do servidor que se comunica com uma base de dados. Então, esse é o principal caso de uso do Prisma. Por quê? Porque as aplicações do lado do servidor geralmente são servidores de API que expõem operações de dados por meio de tecnologias como REST, GraphQL, até mesmo GRPC, que eu venho estudando também, começando a estudar um pouquinho mais sobre GRPC. E hoje, com essa cultura que a gente vem criando as aplicações em formatos de microserviços ou até mesmo aplicações em formatos monolíticos, a gente tende a querer criar essas aplicações por meio de servidores de longa duração ou funções sem servidores, né? Ou pensando ali numa arquitetura serverless, por exemplo, né? Então, para esse tipo de escopo, o Prisma ele acaba sendo uma ótima opção para todos esses modelos de aplicação e implantação. Mas e aí? O Prisma ele tem suporte para vários bancos de dados? Sim, ele tem, tá? Ele tem tanto para bancos não relacionais e bancos relacionais, tá? Dos relacionais tem aí o Postgres, tem o SQL Server, tem o MySQL, dos não relacionais tem o MongoDB e por aí vai, tá? Hoje, o enfoque dessa palestra vai ser justamente o Ejo Ciclo que daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. A questão da da produtividade e experiência da pessoa desenvolvedora, isso também é um outro ponto, porque que porque que é importante, seria interessante começar a usar o Prisma por conta da produtividade. hoje a gente não pode perder muito tempo desenvolvendo uma aplicação que às vezes você precisa simplesmente criar ali um simples MVP e a gente está falando aqui de uma empresa que trabalha com empresas startups e precisa pelo menos apresentar o mínimo valor de produto. Então, você não precisa criar aquela coisa tão tão aprofundada. então o Prisma acaba sendo muito significativo nesse ponto. Então, tanto de forma tão simples e tanto de forma bastante robusta, tanto que ele tem uma integração com o Ejo Ciclo. Então, quando a gente procura construir aplicações mais abstratas e amigáveis, então a pessoa seja ela de uma forma mais abstrata ou até mais complexa ou propensas a erros que possam ser demoradas e executadas manualmente, então se a pessoa ali é uma pessoa desenvolvedora mas não tem a habilidade com SQL, o Prisma ele vai dar justamente um aumento significativo de produtividade para os fluxos de trabalho de bancos de dados mais comuns. Vocês vão ver que como ele tem uma linguagem declarativa, ele acaba sendo muito fácil de você criar uma query de SQL. A questão da segurança em tipagem é um dos pontos que eu gosto sempre de mencionar quando eu falo sobre o Prisma porque o Prisma ele é o único URM totalmente seguro para tipos no ecossistema TypeScript. Tanto que se você hoje quiser ajudar, colaborar, inclusive contribuir com alguma incha ou algum pull request para dentro do repositório do Prisma, você vai ver ali que ele é todo feito em TypeScript. Então, isso ajuda bastante também. E a questão do processo de desenvolvimento ser transparente. A cada dois meses tem uma nova uma nova como é que a gente chama de novo patch, por exemplo, até seis meses atrás estava se usando a versão 3.11, se não me engano a versão 3.14. Aí teve um break change, aí agora está se usando agora a versão 4 do Prisma. Então, a comunidade Prisma vem ganhando mais adeptos, inclusive eu sou uma Prisma ambassador, sou uma embaixadora do Prisma, acho que é a única aqui no Brasil, depois eu posso até confirmar, inclusive se você já usa o Prisma e já gera um certo conteúdo com o Prisma e gostaria de ser um embaixador do Prisma ou uma embaixadora, pode entrar em contato comigo que a gente pode conversar e a gente pode estar falando um pouquinho mais sobre isso, tá? Bom, mas aí, vamos entender agora um pouquinho mais em relação aos principais conceitos em relação ao Prisma. Então, o Prisma é baseado de três principais conceitos que logo de cara, se você entra na documentação do Prisma, você vai ver justamente esses três principais conceitos, que são Prisma Client, Prisma Migrate e Prisma Studio. Então, vamos entender o que seria cada um deles. Mas e aí, Glaucio, o que seria o Prisma Client? O Prisma Client, ele é um cliente de banco de dados gerado automaticamente de tipo seguro. Então, é justamente através do client do Prisma que vai nos permitir o acesso ao banco de dados por meio dos métodos e objetos do JavaScript de uma maneira muito simples, sem precisar escrever a consulta na própria linguagem do banco de dados. Então, em suma, ele atua como uma abstração na frente do banco de dados. Então, por isso que é mais fácil escrever aplicações CRUD usando aí o Prisma. Bom, e o Prisma Migrate? O que seria? É aí que eu falo que nessa parte do Prisma Migrate, nesse conceito do Prisma Migrate, é que ele lembra demais o Entity Framework. Seria justamente a parte da modelagem de dados declarativa e migrações personalizáveis. Então, o Prisma Migrate nada mais é que uma poderosa ferramenta de migração de esquema de banco de dados. Então, ele usa ali uma sintaxe de modelagem de dados declarativa para justamente descrever o esquema do banco de dados. Aí, a gente acaba executando um comando ali do Migrate que ele vai gerar uma outra parte, vocês vão ver, embora explicando aqui fique um pouco complexo, mas depois que eu vou mostrar no código, vocês vão ver como é que isso acontece, como é que já está até pronta a demonstração e ele gera uma outra pasta que através daquela linguagem declarativa do arquivo ponto Prisma, ele vai gerar um ponto ciclo, igualzinho o Entity Framework, é impressionante nesse ponto. Outro ponto também interessante do Prisma Migrate é que ele também nos permite executar ganchos antes e depois de executar scripts durante uma migração para que possamos preencher o banco de dados com os valores necessários durante essa migração. E já o outro conceito que é o último conceito ali que é o Prisma Studio é uma UI moderna para visualizar e editar dados. Então vamos supor que você não tenha ali instalado por exemplo na sua máquina local o Postgres ou o MySQL mas você queira visualizar o que você criou na linguagem declarativa que foi gerada ali dentro de o SQL dentro do Prisma você digitando ali NPX Prisma Studio ele vai entrar numa porta default se não me engano que é a porta 555555 e vai abrir um browser onde você pode ali visualizar a sua base de dados recém criada. Vamos agora falar um pouquinho sobre o Azure SQL ou Azure SQL eu não sei como o tradutor está falando ali. Bom mas aí Glácio o que seria o Azure SQL? Deixa eu ver se ele está traduzindo tem que falar em português. Então o Azure SQL ele é uma base de dados relacional como serviço a gente chama ele dentro do contexto de nuvem um acrônimo chamado DBAAS que é Database 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 as Service que a gente fala né a qual ele é hospedado no Azure que se enquadra na categoria do setor de plataforma como serviço tá o famoso PAIS então com a SQL Server você pode usar os recursos e funcionalidades internos que exige ali a configuração extensiva né seja no local ou numa máquina do Azure mas ao usar o banco de dados do SQL você paga conforme o uso com as opções de expansão ou expansão para maior potência sem interrupção e o interessante do do Azure SQL é que ele possui dois tipos de configurações tá que eu vou explicar agora justamente que é o Single Database que significa ali que são os dados do seu próprio conjunto de recursos gerenciados por meio de um servidor SQL lógico ou seja quando você precisa criar ali justamente uma única base de dados que é semelhante a um banco de dados independente do SQL Server e ali é bom que você também pode otimizar também para o desenvolvimento de aplicações modernas e novas aplicações já pré-nascidas na nuvem aí você também dentro dessa opção de Single Database você tem as outras duas opções que é o Impress que eu usando aí o Citus Data ou usando aí uma opção sem servidor e o Elastic Pool que é uma coleção de banco de dados com conjunto compartilhado de recursos gerenciados por meio do servidor SQL lógico o que seria mais ou menos esse Elastic Pool explicando imagine por exemplo eu estou ajudando ultimamente como hora vaga de forma gratuita uma ONG em que eles têm inúmeros microserviços em torno de mais de 20 microserviços e para poder juntar todas as informações cada desses microserviços eles têm as suas bases de dados só que esses microserviços como eles são foram criados usando o conceito de GraphQL eles são federados então imagine que você queira por exemplo juntar a informação dessas bases de dados todas essas bases de dados e uma única informação então a gente chama isso de Elastic Pool então você pode trabalhar desta forma dentro do conceito do Azure SQL ou seja os pools elásticos fornecem uma solução até mais econômica para desempenhar o desempenho de vários bancos de dados com padrões de uso de variáveis mas vamos entender também por que nós devemos usar o Azure SQL eu vou citar só alguns deles não vou citar todos um aqui que eu gosto sempre de falar que ele é sempre bastante flexível e responsivo porque você pode naquele momento ali você pode usar uma opção single database mas você pode usar uma computação em per se que opa eu preciso super ativar o uso dessa base de dados então você pode ali se adaptar rapidamente às mudanças às necessidades da sua aplicação hoje se fala bastante sobre proteção segurança e ali dentro do Azure SQL ele possui inúmeras camadas de proteção e de controles internos a qual também possui detecção inteligente de ameaças que mantém seus dados seguros possui também uma alta disponibilidade de pico então você dificilmente vai ter o seu banco de dados recaído dando problema até porque ele tem uma durabilidade de SLA de até 99,99995% outro ponto bastante interessante a ser mencionado aqui é que o Azure SQL ele vem com a última versão estável da SQL Server ou seja se você não tem um SQL Server local você pode fazer uso desse serviço que ele vai ter as mesmas compatibilidades inerentes ao SQL Server e a questão da segurança de dados avançados isso é bastante importante porque devido ao período durante a pandemia nós estamos vendo que infelizmente várias grandes empresas nem sei se eu deveria citar nome de empresas aqui mas como foi algo público acho que não tem problema nenhum a gente viu recentemente problemas na Renner problemas em outras grandes empresas de e-commerce a qual essas pessoas só um minutinho tem alguém que manda uma mensagem para não atrapalhar bom depois eu respondo a pessoa que me mandou a mensagem então o que acontece tem se acontecido bastante a questão dessa questão da segurança tanto que eu estava outro dia no LinkedIn tem um programa chamado Shark Tank eu não sei se para o público que fala esse palco está entendendo que eu estou falando mas aqui no Brasil é um programa que bastante bastante gente tem assistido e eu assisto bastante e tem uma carioca que eu esqueci o nome dela a gente não me fugiu o nome dela é daqui do Rio e ela falou que uma das áreas de tecnologia que está mais demandando emprego hoje é a área de segurança mas por quê? por conta dessa questão da facilidade do trabalho remoto muitas empresas que começaram a sair do premises e vieram para a nuvem mas de uma forma não tão correta então a gente precisa também criar recursos na nuvem que sejam seguros e aqui com Azure SQL aqui todos os dados você pode habilitar a verificação criptográfica corrigir ameaças em tempo real obter proteção de várias camadas e proteger os seus dados com tecnologia chamado Always Encrypted só um adendo aqui vários serviços do Azure do Azure eles são usados pela CIA tá então é se a CIA escolheu é porque a alta segurança a demanda da nuvem é muito alta vocês podem depois fazer essa busca tá na internet em relação a isso se vocês quiserem saber mais informações em relação aos outros benefícios do uso do Azure SQL vocês podem estar vendo aí bom falar é fácil eu acho que é sempre importante a gente mostrar em tempo real como é que acontece o uso desses duas grandes stacks né Prisma JavaScript o Azure SQL como é que funciona eu vou fazer o seguinte eu vou parar aqui rapidinho de de transmitir enquanto isso eu vou vou ajustar aqui as coisas que eu tenho que fazer da demonstração aqui é deixa eu só dar um ESC aqui habilitar minha segunda tela aqui eu acho que agora eu consigo transmitir de novo perfeito então aqui eu tenho se o tamanho da tela se essa cor de tela não estiver boa vocês me falem que eu posso estar mudando aí para branco tá bom vamos lá então aqui eu tenho uma aplicação crude tá só que essa aplicação crude aqui eu estou usando o Azure Functions tá ou seja usando aí o conceito de uma arquitetura serverless na parte aqui do client eu estou usando o VueJS tá eu não vou entrar em detalhes em relação o que que foi desenvolvido nessa aplicação por quê porque no final desta palestra eu vou indicar para vocês um treinamento que eu gravei em cima deste código explicando como vocês podem desenvolver essa aplicação do início ao fim inclusive né colocando o banco na nuvem fazendo deployment desta aplicação na nuvem habilitando também disponibilizando essa aplicação na nuvem explicando passo a passo são mais ou menos 3 horas e 30 de vídeo são 37 vídeos mas vamos focar aqui principalmente nesta pastinha aqui que é a pasta API essa pastinha aqui tá o back end então aqui eu já tenho algum algumas operações do crude né como vocês podem ver aqui eu tenho um delete né que é para excluir um empregado eu tenho aqui para pegar um funcionário né uma pessoa né um funcionário por um ID tenho aqui o update o employee tá mas tá faltando dois verbos HTTPs aqui tá tá faltando justamente opa perdão deixa eu só desabilitar isso aqui tá faltando justamente um para criar um empregado e outro para listar esses empregados né e é o que eu vou fazer nessa demonstração aqui com vocês mas antes eu gostaria de mostrar para vocês o que que é essa aplicação tá então para executar deixa eu pegar aqui o meu prompt de comando tá aqui beleza eu vou dar aqui um SWA start depois eu explico para vocês o que que seria esse comando é de uma biblioteca do meu time que criou que a qual você não precisa por exemplo ah eu vou executar primeiro a API depois o client ele junta as duas informações e levanta um único servidor tá ele simula o servidor é bem legal depois eu mostro para vocês tá só para mostrar aqui o que seria a aplicação ele está executando aqui pegar aqui o meu browser e aqui está a aplicação então aqui é uma aplicação CRUD como vocês podem ver tá é deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui zero perguntas beleza então aqui como vocês podem ver tem aqui o nome do empregado a função salário o employee registration inclusive esse employee registration se vocês notarem lá na lógica que eu que eu declarei lá na lá na na aplicação eu botei que ele é um dado único tá que é quando você entra numa empresa você recebe uma numeração e mesmo que você saia aquela numeração ela não vai se repetir né então a gente está simulando aqui como é no mundo real e se eu for clicar aqui em list all employees vocês vão ver que não tem ninguém aqui tá tem nenhum funcionário aqui beleza então vamos criar então aqui só que antes de eu criar deixa eu mostrar uma coisinha aqui pra vocês aqui dentro do do azure eu tenho o meu o meu banco de dados criado porque que acontece deixa eu abrir aqui o meu notepad porque eu sou um pouco didática pra explicar as coisas então eu imagino o seguinte cenário tá aqui eu tenho um servidor aqui eu tenho uma base de dados e eu tenho meu shadow database tá aqui é o server tá um server e aqui eu tenho o meu meu database e o meu shadow database isso aqui eu não vou entrar em detalhes mas eu posso deixar uma documentação isso é uma coisa do do prisma tá mas eu vou por que que eu tô explicando isso aqui porque isso aqui é um conceito que eu tive que criar como é que eu tive que criar uma base de dados na nuvem do azure pra poder usar nessa aplicação o que que a gente teve que fazer primeiro eu tenho lá dentro do azure algo que eu chamo de grupo de recursos onde dentro desse grupo de recursos eu crio recursos é como se eu estivesse criando uma caixa e dentro dessa caixa chamada aplicação crude da Glaucia um exemplo eu vou saindo colocando vários recursos aqui o que que acontece dentro do azure nós temos mais de 600 serviços então eu posso querer usar os 600 serviços do eja então pra organizar pra qual tipo de aplicação esses recursos estão sendo usados a gente chama isso de grupo de recursos tá então vamos lá uma vez que eu criei esse grupo de recursos eu tenho aqui o meu servidor tá que ele tem um nome eu chamei se não me engano de azure prisma talking uma coisa assim uma vez que eu criei um servidor dentro desse servidor eu tenho que criar uma base de dados isso é a lógica né quem trabalha aí criando banco de dados relacional sabe que uma vez que você por exemplo eu gosto muito de brincar de brincar assim que eu digo criar aplicações pra fins pessoais vou ligar vou tirar o dor que tá quente pra caramba hoje aqui no Rio de Janeiro eu gosto muito de usar o Postgres então você levanta o servidor do Postgres se não me engano é a porta 5432 que é o servidor dele né e dentro desse servidor do Postgres você cria suas bases de dados gente é o mesmo conceito na nuvem você cria ali o seu grupo de recurso aloca esse grupo aquele servidor pra aquele grupo de recurso que ele criou e dentro desse servidor você cria a sua base de dados esse Share on Database depois eu posso depois da se vocês tiverem uma dúvida em relação eu posso explicar com mais detalhes no final da palestra quando você usa o Prisma ele pede pra criar uma base de dados de desenvolvimento tá se você não criar ele não não executa tem uma regra interna ali do Prisma tá então aqui eu tenho aqui um servidor um servidor que dentro desse servidor eu tenho duas bases de dados uma base de dados chamada Employee e uma outra base de dados chamada Employee Share o Database beleza e vocês vão ver vão ver isso refletindo aqui tá vocês vão ver deixa eu ver aqui Home aqui Azure Cicl Prisma Talk que é aqui meu recurso meu grupo de recursos aqui ó isso aqui é o meu servidor é aqui ó SQL Server não é Database é o Server tanto que quando eu clico nele aqui eu vou se não me engano em SQL Databases olha o que tá linkado aqui ó é um servidor um server que contém duas bases de dados até aí tudo bem? entenderam? beleza bom e aí Glaucia vamos entrar aqui nesse Azure Cicl Prisma Database então vamos entrar nele aqui tá se eu clicar aqui em Query Editor eu consigo fazer as Query de SQL aqui dentro basta eu colocar a senha que eu delimitei pra essa aplicação só mudar pra cá pra vocês não pegarem a senha olha que legal você consegue executar as Query do SQL dentro da na nuvem na nuvem é uma coisa assim sensacional então tanto que eu clicar aqui em Tables não sei se ele vai dar o load porque tá um pouquinho lento mas eu vou dar um um Select from olha lá ele já busca se eu executar aqui ó não vai ter nada porque na nossa aplicação a gente tem tem que criar a função pra poder adicionar e depois pra listar um empregado tanto vai lá Query Succeed Affected Role Zero bom entendeu a parte do Azure SQL dentro do Azure perfeito então vamos pro código bom quero criar deixa eu voltar pra cá quero criar uma função pra criar um novo funcionário então como é que eu faço isso Glaucia existe duas formas de fazer uma é usando a linha de comando que é o que eu vou fazer aqui porque eu sou muito sou muito muito manual mas também pra ter gente que não gosta muito né da linha de comando então você pode fazer o uso do recurso de uma extensão do do Azure usando aí o Azure Functions tá mas vamos usar a linha de comando então pra isso eu já tenho aqui ó parar de executar essa aplicação eu vou fazer o seguinte vou listar vou quero criar uma nova função dentro da minha pastinha API vou dar um ls aqui opa encontrei minha pastinha package.json se eu quiser criar uma nova uma nova função aqui o que eu tenho que fazer eu tenho que justamente usar um comando do Azure Functions tá pra isso você tem que ter instalado aí o node e também o executável pra instalar aí o Azure Functions hoje o Azure Functions tá na sua versão 4 posso usar o Azure Functions o Azure Functions em outras linguagens sim posso usar em Golem Rust .NET Java Python o que você desejar tá hoje a gente aqui vai demonstrar em JavaScript então vamos lá como é que eu faço pra criar aqui a minha função vou dar um func func new aí aqui vai mostrar uma lista de HTTP verbos de templates do Azure Functions mas se eu quero trabalhar criando um novo um novo verbo HTTP nesse caso aqui eu vou usar o HTTP trigger então vou escolher esse template aqui vou dar o nome desta função nesse caso eu vou chamar de create employee tá e pronto se eu voltar aqui pro VS Code ele vai criar uma pastinha como vocês podem ver aqui ó ele criou uma pastinha inclusive eu vou até fazer o seguinte já vou até criar vou dar um func new aqui de novo eu já vou criar pra listar os empregados né get employees beleza criou pra mim aqui perfeito bom vamos lá vamos focar aqui no create employee primeiramente então aqui dentro ele cria esses dois arquivos automaticamente um que é o index.js e outro que é o function.json se a gente chegar aqui nesse function.json a gente tem que trocar aqui o alt level só por questões de demonstração a gente vai botar aqui como anônimos tá aqui ele já identifica que é uma trigger tá e olha que interessante aqui dentro dessa linha aqui oito como vocês podem ver aqui é aqui que a gente delimita que tipo de verbo http essa função será se ela será um get será um post se será um patch um put um delete como a gente quer criar um novo funcionário nesse caso aqui a gente vai estar usando aí o verbo http somente o post tá então vou deixar só o post aqui e aqui dentro eu vou delimitar a rota que eu delimitei também tem que refletir também lá no meu client nesse caso aqui vai ser employees tá e aqui eu vou mudar também eu vou só alterar aqui pra pra return beleza mudou aqui e aí é lógica pra poder criar pra poder usar o prisma aí antes de eu mexer nesse index .js deixa eu mostrar umas coisinhas bem interessantes aqui então aqui ó já instalei dentro do meu package.json opa já são 5h40 acho que eu só tenho mais 10 minutinhos só então aqui eu tenho o o o prisma e o prisma client no momento que eu dou npx prisma init ele vai gerar essa pastinha shared ele vai gerar essa pastinha prisma e por consequência esse esquema .prisma dentro desse esquema .prisma o que ele vai fazer ele vai justamente a gente vai justamente prover os dados do meu data source que é justamente o meu share database que eu criei lá na na nuvem e meu database url porque automaticamente também quando a gente dá o npx prisma init ele me gera também esse arquivo .environment tá não vou entrar em detalhes porque no vídeo na série de vídeos que eu criei eu explico isso detalhadamente e olha que legal ele vem com uma linguagem declarativa ele acaba você tendo que refletir o como que a gente enxerga o sistema então veja aqui tem o meu modelo que é o employee onde eu tenho ali as minhas propriedades do meu employee onde ele tem ali seus tipos o employee é de ali uma string porque eu coloquei ele como um guide um identificador único o name também com uma string usando um nvashar um job role o salary employee registration com unic o created at o updated at uma vez que você faz isso aqui aí você volta lá pro prompt de comando e digita npx prisma migrate é aí que vem a mágica no momento que a gente digita esse comando o que vai acontecer automaticamente dentro da pastinha prisma ele vai me gerar uma pastinha chamada migrations e olha o que tem dentro dessa pastinha migrations dentro dela ele vai ter a data que você fez a migração dessa 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 linguagem declarativa da sua base de dados e ele cria ali o migration.sql criando ali todo o seu sql consigo fazer relacionamentos de n pra n 1 pra n consegue tá tento que a documentação do prisma o blog do prisma ele explica detalhadamente como você pode fazer isso tá consigo fazer o uso do prisma com o graphql sim eu tô inclusive pra criar uma série de artigos ou vídeos explicando como fazer o prisma com o edge o sql ou talvez com o edge o postgres com o graphql beleza acho que até aqui dá pra entender bastante coisa tá bom vamos agora uma vez que a gente já delimitou as questões aqui do prisma a gente vai focar aqui novamente na no justamente no na lógica de criar o novo empregado o que que eu vou fazer aqui eu não sou nada bobo eu já criei meu meu script né se não me engano tá como prisma deixa eu ver aqui prisma se eu tá aqui prisma asus cico prisma create aí já já tem o código criado aqui então aqui eu já tô chamando o client do prisma uma mensagenzinha de erro e olha que legal tá eu vou focar aqui justamente nessa parte dessa parte aqui do bloco do código olha que interessante eu tô criando aqui um empregado porque essa função aqui não sei se vocês viram lá no início ela é ela é ela é ela é assíncrona né e olha que legal eu chamo prisma ponto employee ué Glaucio mas esse employee tá vindo da onde é da onde tá vindo esse employee ué gente tá vindo justamente aqui do prisma ponto esquema ponto prisma né desse employee aqui tá aí no momento que eu dou o employee se você tirar esse ponto aqui botar um ponto aqui ele vai listar outros métodos que você pode usar aqui por exemplo você pode usar o list o created at deixa eu ver aqui aqui ó o aggregate find first find first on throw find main e por aí vai como eu quero criar um novo funcionário create e ponto aí aqui como a gente tá trabalhando né com jason né então a gente tá trabalhando ali com dados então a gente vai botar justamente ali os campos né nome job role selling employee registrate e ponto tá bom vamos fazer o seguinte vamos também já fazer aqui já mudar o do get employees que a gente mudou aqui então aqui a gente vai mudar para anônimos aqui vai ser um get o route aqui a gente também vai botar como employees aqui também como return botando cifrãozinho aqui e lá no index também eu já criei ali está e olha que interessante aqui ó o que eu fiz aqui usa já o find main ou seja encontrar muitos e aqui olha que interessante eu posso delimitar como order by como ask ou como desk e por aí vai beleza até aqui alguma dúvida então vamos executar essa aplicação para ver se vai funcionar eu espero que funcione se não funcionar aí vai dar shabu o famoso shabu né então vamos lá então eu vou sair daqui vou dar um swa start até aqui alguma dúvida enquanto está executando a aplicação então beleza então isso é um bom sinal você está dizendo demonstra que as pessoas estão entendendo o que eu estou fazendo aqui eu estou procurando ser o mais didática possível embora o tempo acaba meio que sendo não tão curto também que é uma hora dá para falar muita coisa mas se surgir alguma dúvida por favor me falem enquanto está rodando aqui a gente pode usar esse tempinho para ganhar tempo beleza aqui já está pedindo para abrir na porta 4,2,80 então vamos abrir aqui então vamos lá vou fazer o seguinte a gente está perto da copa do mundo né eu vou botar aqui Neymar Jr vou dizer que ele é um futebolista que ele ganha vou botar aqui mas é ilusório está 10 mil dólares tá e o Employee de Direito vai ser 8,8,7,7,5,5,5,6,6 também pode ser 5,5 vamos ver se vai adicionar opa acho que ainda está executando se não funcionar eu tenho uma outra aplicação que já está rodando e consigo mostrar direitinho se não eu zero aqui deixa eu tentar de novo aqui Neymar fazer ao vivo é pouco né Alô, sim Ah tá Deixa eu ver aqui o que está dando aqui está dando um problema de proxy porque eu estou usando VPN e pode ser que tenha dado algum probleminha aqui mas deixa eu voltar aqui as coisinhas que antes estavam funcionando pode ser que eu tenha feito alguma besteirinha deixa eu parar de executar aqui se não funcionar eu tenho um plano B aqui pegar aqui qualquer coisa eu deixa eu voltar aqui as WI Start eu uso outro uma outra aplicação que estava funcionando direitinho eu espero que esse aqui funcione porque eu posso fazer a query lá no Azure e fica mais fácil para vocês verem o que está acontecendo deixa eu ver aqui deixa eu acabar de executar a aplicação toda está fazendo o bundle aqui acho que agora vai então vamos lá deixa eu dar um refresh aqui vamos ver se vai funcionar foi e listou listou vamos incluir mais um fotebolista aqui o Pedro eu gosto muito o Pedro eu chamo ele de Pedro maravilhoso dizer que o Pedro ganha mais que o Neymar eu acho que ele vai ganhar mais do que o Neymar porque o Pedro joga muito mais bola que o Neymar vamos ver se gravou lá no Azure Sequel aqui está aqui vocês podem ver que da última vez que a gente fez essa query deu zero não deu? vamos dar um run aqui select asterisco from employee olha aí em tempo real está aí a aplicação ah eu quero ver como é que você fez Glaucio depois eu posso compartilhar com vocês a aplicação já está disponível lá na nuvem vocês podem testar agora não é dessa porque essa aqui é da apresentação mas eu tenho uma outra que já está disponível na nuvem tá? agora deixa eu só parar de transmitir aqui de novo voltar para o slide e fazer as palavras finais aqui meio corrido mas dá tudo certo no final dá tudo certo bola de apresentação para cá para cá beleza beleza share aqui beleza então como vocês podem ver né uma vez que você faz uso aí do Prisma você tem uma combinação perfeita tá? bom já fizemos essa demonstração vou deixar aqui alguns recursos e links importantes em relação em relação azure sql nós temos também um curso totalmente gratuito do azure sql não sei se vocês já ouviram falar do microsoft learning é uma plataforma totalmente gratuita da microsoft a qual você pode fazer cursos online não somente de nuvem mas também de linguagem de programação inclusive lá tem um curso de typescript de rust de goleng de react inclusive no final você pode tirar emitir um certificado que é chancelado pelo satia nadila que é o CEO da microsoft vou deixando também aqui uma documentação oficial do Prisma o blog oficial e o repositório dessa demonstração tá? também tem um curso grátis para aquelas pessoas que o que acontece o microsoft learning não é uma plataforma de vídeos ele é uma plataforma on demand de leitura ele lembra bastante na época o cold school não sei se vocês se lembram dessa plataforma mas tem gente que prefere estudar aprender algumas tech novas por vídeos tem coisas que eu agora prefiro ler mais acho que eu estou nessa fase de ler mais do que ver vídeo vídeo acaba as pessoas tendem a enrolar bastante para ganhar um tempo de monetização enfim mas aqui é um curso totalmente direcionado vocês também podem estar usando aí o link abaixo para obter mais informações em relação a quem quiser quiserem saber um pouquinho mais sobre o Azure SQL e quem quiser obter contato comigo eu estou nas principais mídias sociais principalmente aí no Twitter que é um QR Code grandão aí na tela para vocês no LinkedIn e devo estar voltando a gerar conteúdo em vídeos no próximo ano no próximo ano porque Copa do Mundo vai começar agora você acha que alguém vai assistir algum vídeo de algum conteúdo técnico eu sei que não vão então para não gerar conteúdo para ter 5 ou 7 visualizações prefiro já gerar no próximo ano e pessoal novamente muito obrigada pela presença de todos e todas vocês e é isso se alguém tiver alguma dúvida algo do tipo pode perguntar agora deu tempo ou Sara sim sim isso tá ah tá 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 no próprio repositório tá inclusive vou estar mandando aqui vocês podem encontrar o link que está linkado com o meu canal do YouTube tá ah inclusive o link vai estar linkado ali para o inglês mas se vocês forem lá no meu canal eu vou passar aqui em português eu fiz em dois idiomas inglês e português tá outra pergunta presença de vocês especialmente a presença da Glaucia que esteve aqui nos ensinando tão daticamente Glaucia você tem uma didática assim fantástica realmente maravilhosa até eu que não sou da área técnica no assunto fiquei muito interessada para poder entender um pouco mais então assim realmente muito obrigada pelo conteúdo incrível que você trouxe e apresentou aqui para a gente gostaria de agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente participando que esteve interagindo aqui no chat nós acabamos de mandar aqui para vocês pessoal todos os links das redes sociais aí da Glaucia então acompanhem aí o trabalho da Glaucia que é super interessante para vocês aprenderem sempre muito mais então está todos os links aqui para vocês terem acesso a gente vai deixar a sala ainda aberta tá para que vocês consigam aí ter acesso aos links então não se preocupem os links estão todos aí vocês vão continuar a terem acesso temos mais algumas palestras ainda por vir tá mas essa foi a última palestra nossa em português vamos ter aí algumas outras acredito em espanhol e em inglês ainda não tenho a certeza vocês podem a nossa agenda aqui também que a gente acabou de enviar no chat e o link de vocês acessarem a nossa página da ARC se vocês tiverem mais curiosidades para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho então novamente muito obrigada a todos muito obrigada Glaucia tá foi novamente foi fantástico foi incrível é continuem acompanhando o pessoal quem tiver disponibilidade aí o restante dos nossos eventos hoje e acredito que é isso vou liberá-los aí com dois minutinhos faltantes o pessoal também puder tirar foto e me taguear lá no Twitter isso me ajuda pra caramba ótimo super agradeceria ótimo então pessoal pedidos aí da Glaucia tirem fotos taguem ela lá no Twitter bastante e novamente muito obrigada e a gente se vê aí na nossa próxima palestra tchau tchau pessoal boa tarde tchau tchau pessoal tchau 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 A CIDADE NO BRASIL